Música GAMESCARE Desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames Links na descrição Oi pessoal No passado, muito, 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 muito no passado Existia uma coisa chamada locadora de vídeo A locadora de vídeo era um prédio Onde você entrava e dentro dele havia uma enorme quantidade de VHS Fitas carregadas de tape No qual um filme podia ser gravado Uma qualidade igual ou levemente superior A que você teria em uma exibição de TV padrão da época Beleza A maior parte de nós naquela época não comprávamos filmes Algumas poucas edições existiam para você comprar Mas elas eram normalmente filmes mais antigos, muito clássicos E elas eram imensamente caras No final da era do VHS No entanto, filmes em VHS começaram a aparecer nas mais diversas lojas Depois que a Pepsi, uma promoção junto com Top Gun Provou que existia uma enorme, gigantesca, absolutamente absurda Comunidade desejosa por gastar uma quantidade aceitável de grana Em busca de uma determinada Um determinado filme Para ser guardado para sempre em casa E esse era o ponto principal Para sempre Não mais depender de uma transmissão de TV Não mais depender de uma gravação Que acontecia em algum dado momento Ter o filme com você Para ver e rever quantas vezes você quiser A qualquer momento A era do VHS acabou E a era dos DVDs vieram Né? Esse Dragon Guts Experience Dos mesmos produtores que assistiram Jurassic Park Você tem esse tipo de filme Principalmente quando ele é assinado pela pessoa que fez o filme Porque você quer ter certeza que você vai guardar esse filme para sempre Você vai ter acesso a esse filme para sempre A mídia física mudou Do DVD para o Blu-ray No caso de filmes E no caso de videogames Nós fomos dos cartuchos Para os discos ópticos Mas o pensamento era o mesmo Eu teria um produto na minha casa Para eu jogar quantas vezes eu quiser No momento que eu quiser Sempre Ok? E aí Vieram as ofertas digitais Filmes e jogos de videogame digitais Nós Estávamos ok com isso Era acesso mais rápido Imediato Por meios digitais Uma compra que é sua Correto? Correto? Porque todos vocês estão olhando para cima Fazendo É óbvio que se eu cumprir algo Ele é meu E eu tenho acesso Principalmente se eu comprei um disco de um jogo moderno Eu tenho que ter acesso a esse jogo para sempre Correto? Parece que a gente tem que ter uma conversa sobre isso Vamos nessa Para batermos esse papo Precisamos lembrar que já falamos Exaustivamente Sobre propriedade intelectual No último papo sério E antes dele Nos dois papos sérios De pirataria E nas respostas de pergunta De forma que nós Não vamos voltar lá Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre Licenças Quando você compra um jogo Você não compra Um jogo Esse é um truque muito, 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 muito velho Que veio diretamente da indústria cinematográfica Se a indústria vendesse para você um filme Se ela te vendesse os direitos De um filme O filme seria Numa parcela utópica Seu Portanto Aquela cópia é sua Para fazer o que você bem entender Copiar cópias a partir dela Exibi-la em cinemas Licenciá-la para outras pessoas Então a indústria cinematográfica nunca fez isso Assim como a indústria fonográfica antes dela O que eles fizeram foi vender para você Uma licença encapsulada Em um VHS DVD Blu-ray CD Uma FDK7 Disco de vinil Era uma licença Você compra uma licença Se vocês voltarem um pouquinho conosco Algumas semanas atrás Vocês vão ver que o pessoal tinha redescoberto Né? Nos termos de uso do Playstation 5 A frase, né? Nos termos de uso dos jogos do Playstation 5 Que você não pode vender o seu disco Sem permissão expressa da Sony Os termos não são novos Eles existem desde a época do PS3 A própria Sony ao longo da geração do Playstation 4 Já soltou um Foi mal Tava doidão Né? E... A Bethesda Na era pré-Microsoft Tentou Agir e construir Contra As pessoas Remenderem discos Ela tentou Iniciar uma Uma Movimentação Dizendo Olha Você não tem direito de revender o disco Porque o disco contém a licença E você não tem direito a revender O produto que contém a licença No entanto Existe uma enorme quantidade Principalmente nos Estados Unidos Uma enorme Gigantesca quantidade De jurisprudência Que diz que Não Você tem E... A Bethesda tomou uma porrada na cabeça E... Ficou quieta A própria Sony nunca tentou O que Leva muita gente a perguntar Então Se a Sony não pretende tentar nada Por que raios Ela não modifica O termo de uso Que contém a frase Que você teria que conseguir permissão Expressa da Sony Para vender seus riscos Porque A Isso pode assustar pessoas E as pessoas Não venderem seus riscos B Se um dia A Sony Quiser Tentar Alguma Movimentação jurídica Ela sentir que Existe uma Uma Existe a possibilidade Em algum teatro Ao longo do mundo De que ela consiga Forçar Legisladores locais Ou poder judiciário local A servi-la Nesse sentido Ela vai Portanto Ela deixa nos termos de uso Assim como muitos outros elementos Presentes nos termos de uso De uma série de produtos Que nós usamos São Absurdamente Leoninos Mas Enquanto a empresa Não tentar Chamar a atenção Para esse fato Ou nenhuma entidade de proteção Ou consumidor Chamar a atenção Para esse fato Eles permanecem lá Ocultos Até a empresa Tentar se habilitar E tomar uma Porrada Gigante judicial Na cabeça Mas Está lá Porque Sim A licença É única A licença É clara As definições de uso Delas são Claras O uso é Individual Doméstico Restrito Único e exclusivamente Ligado A pessoa que é dona Da licença A primeira pessoa Que comprou a licença Você não tem direito A revender a licença Você não tem direito A vender A melhoria Você não tem direito A emprestar a licença Tecnicamente Eu não posso pegar um jogo meu E emprestar para o Junião Porque a licença Não permite Dito isso E essa é a base Da maior parte de jurisprudências Americanas Em um monte de outros lugares Do mundo A licença Não existe No vácuo No processo de você Comprar um jogo de joguinho Um filme Ou uma música Ela vem para você Num determinado Vasilhame Na falta de uma palavra melhor Ela vem contida Em um determinado elemento Um CD Um DVD Um Blu-ray E nesse processo A venda deste objeto físico Do qual a licença Está presente E foi entregue para você E no qual O transporte De uso da licença A partir do vendedor Para o comprador É sua Eu não posso Impedir você De vender um objeto físico Seu Vai contra as mais Básicas liberdades Individuais suas O CD é seu O DVD é seu Ele é seu Você pode Colocá-lo No alto de uma montanha Você pode Comê-lo Você pode Dar ele para o seu cachorro Brincar de frisbee Não faz diferença Ele é seu E única e exclusivamente seu Portanto Você pode vender O objeto Que contém A licença E como A licença É inseparável Do objeto físico E tecnicamente Não pode ser Multiplicada Sem equipamento Extra Bom As empresas Tem que engolir O fato De que você Pode sim Revender Todas as licenças Que você comprou No Play 1 Ou todas as licenças Que você comprou No Sega Saturn Ou todas as licenças Que você comprou No Playstation 2 No Xbox 360 No Wii No GameCube Não importa Se elas estão contidas A um disco E o disco É seu E você não Fez uma cópia Não autorizada Do disco Você está vendendo O disco Que você comprou Seja você o primeiro Ou o décimo Dono dele Você tem direito A vender o disco A licença É presa Ao disco E portanto Isso é um problema Da empresa Não é seu Então Sim Ria na cara Da Sony Passe os dedinhos No nariz Da Bethesda Satisfaça-se Que a lei Muitas e muitas E muitas Vezes Deu um sacode Nessas empresas Quando elas tentaram Impedir você De vender seus cartuchos Ou seus discos Mas Lembre-se Nunca Nunca Se esqueça Você está Adquirindo Uma Licença É uma Permissão De uso Limitada No caso De uma Mídia A mídia Comprada Limitada A uso Residencial Você não é De novo Dono Da licença Você não pode Vendê-la Você é um Licenciado E um ponto Interessante A maior parte Dos nossos Cartuchos E discos Tem um Limitador De local Embora 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 Não tenha Um Limitador De tempo Se você Para pensar Existe uma enorme Quantidade de jogos Da SEGA Por exemplo Que iniciam-se Com a frase Criado por Ou sob licença Da SEGA Enterprise Para uso No Master System Para uso No Mega Drive Para uso No SEGA Saturn Para uso No SEGA Dreamcast Para uso No SEGA Pico Para uso No Game Gear Há uma série enorme De jogos Da Nintendo Que iniciam-se Contendo manual Não necessariamente Iniciam-se Na tela Mas contendo manual Procedidos Sob licença Da Nintendo Para uso No Super Nintendo Para uso No Super Famicom Para uso No Nintendo 64 Para uso Exclusivo No Game Cube Quando um jogo Vem com a frase Para uso Exclusivo No Game Cube E eu uso ele No Wii Estou quebrando A lei Lembre-se A inscrição Da licença Os termos De uso Da licença Me dizem Para uso Exclusivo No Game Gear Aí eu enfio O disco No meu Wii Complicado Mas o advogado Correto E o juiz Correto Podem sim Colocar você Numa problemática Gigante Caso A Nintendo Optasse Por perseguir Usuários Assim Existe um Limitador Direto Na sua Licença A maior Parte não Todas as Empresas Não vão Fazer isso Elas não Vão Perseguir Você Para utilizar Um determinado Produto No modo De retrocompatibilidade Ainda Mas se existisse Uma empresa Que não gostasse De retrocompatibilidade E retrocompatibilidade Fosse forçada Por meios Não autorizados Em videogames Mais novos Dela Após Um jailbreak Sony Minha tosse É terrível Eu não considero Que seria Completamente Fora Do alcance Legal Dela Tentar pedir De formas Legais Ou transformar Um ou dois Usuários Em símbolos Desse tipo De movimentação É engraçado Não Você limitar O videogame E não O tempo A preocupação Provavelmente Era mais ligada A emoção Você utilizar Aquilo fora É um problema Que Deu as caras Muito mais Fortes No Blame O Blame Permitia que você Rodasse jogos De Play 1 Por exemplo No Dreamcast Rodasse jogos De Play 1 No PC Então Eu acredito Mas já era Uma preocupação Antes disso Que você Limitasse Cada mídia A cada lugar Específico Pra que A licença De um Formato Da mídia Não te desse Desculpa Pra usar Todos os formatos Da mídia Confuso? Eu explico Imagine que você Compra o Resident Evil 1 No Sega Saturn E Resident Evil 1 Ganha uma versão Pro PC Você vai Pirateir Essa versão Pro PC E é Preso Por qualquer razão Seu computador É confiscado Pela polícia E cópias piratas São localizadas Dentro dele Aquele pequeno crime Vai ser a chave Pra colocar você Um cybercriminoso Perigosíssimo Atrás das grades Mas você Diz que você Não cometeu Crime nenhum Ali Você tem Direito A ter Aquele jogo Porque afinal Você comprou Resident Evil 1 No Sega Saturn Você tem A licença Daquele jogo A droga De sucker Teremos que deixar Esse criminoso Ir embora Fucker Aí o fucker Oh raios Mas na outra Na licença de uso Está escrito Para uso Única Produzido sob Produzido por Ou sob licença da Sega Para uso exclusivo No Sega Saturn A licença Que você comprou De Resident Evil 1 Só cobre O Sega Saturn Você está por isso Eu sei Eu dei um exemplo Absolutamente Enlouquecedor E que Nunca Nunca Aconteceria Mas o ponto é É engraçado Que as empresas Nunca se preocuparam Em dar um limite De tempo Para a licença Esse jogo Só poderá ser utilizado Por 10 anos Ou por 15 anos Mas se Preocuparam Em dar Uma definição De sistema Para ela Porque afinal O risco Legal visto A época Era A utilização Utilizar Licença De muleta Para utilizá-lo Fora de onde Ele estiver E mais tarde Emuladores Aliás Continuando O nosso papo Sobre objetos físicos Isto É Um cartucho Isto não é Qualquer Cartucho Esse é provavelmente Um dos meus cartuchos Favoritos De Mega Drive Ele foi um presente Da Guga Para mim E É uma demonstração gigante Do quanto ela Presta Com as coisas Que eu falo Embora eu falo Para caramba Então eu Uau Obrigado É a versão 1.0 De 1989 Certo De The Revenge Of Shinobi Mais especificamente A versão japonesa Por isso o nome The Super Shinobi Dirigido por Noriyoshi Oba Com músicas De Yuzu Koshiro Com imagens Ilegalmente Utilizadas De Sony Chiba Vestido como Hattori Hanuso Na sua aparição No filme Kakeru Gundam O jogo em si Ao longo De suas Oito Extremamente Difíceis Fases Por que raios Eu gosto Desse jogo Tem Rambo Jack Chan Exterminador do Futuro O Homem-Aranha O Batman O Godzilla Nenhum dos quais A SEGA Tinha licenciamento Durante o desenvolvimento Desse jogo O jogo Teve mais Quatro Versões Adicionais Removendo cada vez Mais elementos Conforme a SEGA Era processada Ou ameaçada De processo Até 2009 Quando o Virtual Console Recebeu a versão Que nós recebemos Até hoje Toda vez que o jogo É relançado A SEGA Nunca foi atrás Dos jogos Anteriormente lançados No mercado Pra destruí-los Nunca iniciou Um recall De todos os cartuchos Contando Batman Ou Godzilla As modificações Só afetavam Os jogos A partir do momento Das ações Judiciais Isto É um disco Isto Também É um disco São duas Versões De Holdshash Um dos Meus jogos Favoritos No Play 1 E a Melhor Holdshash Na minha Modesta opinião Eu tenho sim Duas cópias Deles Eu gosto Muito 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 Desse jogo E eu tive a oportunidade De adquire-las Por um preço Muito interessante Então Eu tenho duas versões De Holdshash Não Marcelo Você tem uma versão Comercial Diferente A Greatest Hits Não Embora as duas Sejam S-L-U-O-O-O-Tree-Five Ou seja Elas são Tecnicamente O mesmo jogo Os manuais Delas São Diferentes O manual Da versão Greatest Hits Contém Uma série A mais De anotações Que vão De licenças De músicas A uma série De outros elementos E existem sim Pequenas Correções No código De forma Que a versão Greatest Hits Embora não é notável No dia a dia Tem ligeiros Ganhos Menos bugs Menos travas Do que a versão Original Depois do lançamento Dessa Antes do lançamento Para o PC A versão Foi muito 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 Melhorada E a versão Do Greatest Hits Inclui uma segunda Compilação Eu tenho certeza Absoluta Que se eu Colocar elas Vocês não Forem a Digital Foundry E eu Colocar elas Rodando em dois Playstation 1 E em TVs Exatamente iguais Vocês serão Incapazes De perceber As diferenças Entre elas Mas Ela Existe Existem Diferentes Versões Desse jogo E existem Diferentes Parts Delas O Sega Saturn Tem uma versão Bem diferente O PC É uma versão Bem diferente E o 3DO Ou Uma versão Também Bem Diferente A Elis Runic Arts Nunca foi atrás De um recall Sua versão Original E ambas Existiram No mercado Ao mesmo Tempo Isso É um disco De Famicom Disk System Aqui dentro Ele contém Um jogo Gravado Apenas Do lado A Gravado Em Disquete Nenhum dos lados Dele Funciona E nenhum Deles Carrega Mas Tecnicamente Dados Eram Transmitidos Para você Neste Meio Extremamente Arcaico De informação Na época Caiu em desuso Conforme Os 112 Kilobytes Por lado Se tornaram Insuficientes Para jogos Mais modernos E mappers Mais interessantes Foram desenvolvidos Para o Famicom Mas Existia Por muitos E muitos Anos Existia E aí Você ainda estaria disposto A jogar games Num Esquete Que podia Desmagnesizar Por causa Da fase Da lua Dito isso Vocês perceberam Que todas Essas versões Têm Em comum Elas São Todas Versões Completas De um jogo Eles sofrem mudanças Eles têm versões Mas elas são Completas Podem ser usadas Sem absolutamente Nada externo Agora Pense Quando foi o último jogo Que você comprou Entendo Completo Que não foi alterado Depois de chegar Na sua mão De nenhuma forma Que não precisou De balanceamentos Lembrando que Balanceamentos Não são coisas Novas Street Fighter 2 Teve centenas De balanceamentos E cada uma deles Cada uma deles Foi uma nova versão Qual jogo Você comprou Recentemente Que foi apenas Inteiro Seu Completo Qual jogo Você comprou Que você podia Colocar na sua estante Não mexer nele Por 5 Ou 10 anos E não se preocupar Que a hora Que você colocar No seu jogo Você vai conseguir Jogá-lo Do começo Até o fim Qual foi o último jogo Que você comprou Que não precisava De um patch De primeiro dia Qual foi o último Mass Effect Que você comprou Que não precisava De 45 gigas De download Ou qual foi O último Cyberpunk 2077 Que não precisava De mais 100 gigas De patch De atualizações Única e exclusivamente Para cumprir O que foi prometido Para você 10 anos Antes do lançamento Do jogo Qual foi o último jogo Comprado Que você pode Não se preocupar Com a existência De servidores No futuro Qual foi o último jogo Que você comprou Que não fosse Alguma coisa Vinda da Lented Run Ou da M8Bits Que você podia Trancar ele Numa cápsula Do tempo E ter certeza Que você vai abrir Para jogar com seus netos E ele vai funcionar Perfeitamente Se você tiver O aparelho Para rodá-lo O que nos leva Mais um ponto Então As atualizações As atualizações Tão necessárias Para os jogos Atuais Que vivem Nesses servidores O que então Nos leva A nossa Pergunta Crucial Aqui O que mudou Algumas pessoas Vão dizer Ah, mudou A mídia Não, não é a mídia Nós tivemos Jogos em discos Completos Ah, mudou A capacidade De você conectar Com a internet Também não Nós tínhamos jogos Com videogames Completamente capazes De conectar Com a internet Que eram Absolutamente Completos Ah, Marcel Mudou o tamanho Do jogo Bullshit Bullshit Jogos ambiciosos Incríveis Incríveis Sempre existiram Projetos Que utilizavam Até a última Gota De um determinado Aparelho Sempre existiram Sempre Eu posso enumerar Diversos jogos Aqui Nós fizemos O nosso último Crônicas Agora no Natal O nosso último Crônicas No Natal Dois dos casos Dois dos fantasmas Presentes Adivinham O fato Que os jogos Estavam rodando Naquele aparelho Basicamente Por milagre Basicamente Por uma força Por um Sabe Perfect Dark No Nintendo 64 E Halo 2 No Xbox clássico Estavam rodando Em seus respectivos Aparelhos Mantidos Funcionando Uniclusivamente Por cuspe E fé Mais nada Final Fantasy 7 No Play 1 Tem uma enorme Quantidade de memes Envolvendo isso O fato de que A Square Não sabia exatamente Nem como ele Estava funcionando Há pouquíssimas Melhorias No código dele Da primeira Versão de Play 1 Para a versão Internacional E da versão de Play 1 Original Para a versão de PC A versão de PC Era Era quase Que um emuladorzão Porque a Square Não tinha Total certeza De como o código Estava funcionando Em todos os níveis Dele Dado A complexidade Do jogo Para a época Então As pessoas Dizerem para mim Que um jogo Ele só Ele exige Pets Porque ele é Extremamente rico E desafiador É bobagem Nós sempre Tivemos Gigantescos Projetos Em todas As máquinas Que desafiaram E que exigiram Ah um jogo Normal pode ser Feito em 6 meses Esse jogo Vai levar 3 anos Para ficar pronto Nós sempre Tivemos projetos Que desafiaram Que podia ser Feito com as máquinas Nós sempre Tivemos E eles Continuavam Vindo Completos Para nós Ah Marcel Jogos Ficaram Muito mais caros Concordo Ficaram Enormemente Mais caros A produção Deles Cresceu Gigantescamente Concordo A produção Do custo De produção Deles Cresceu Gigantescamente Marcel Diante Dos gigantescos Aumentos De custos Ligados A essa produção Você não acha Que é muito Muito Bobo Da sua parte Esperar Que essas empresas Entreguem tudo Pronto no primeiro dia Verdade Bobagem Da minha parte Eu acho Que a gente Deve começar A fazer um plano De pagamento Para elas Vamos fazer um plano De pagamento Para elas Então A gente paga 40 dólares No primeiro dia 20 dólares Depois de todos Os pets De atualização E 10 dólares Quando ela tiver Cumprido o roadmap Dela O que você acha? A gente faz Essa maneira 40 dólares À vista Quando você me entregar O jogo cheio de buraco Os outros 20 dólares Você só vai receber Quando você me Entregar Todos os pets Correcionais O jogo Está rodando liso Beleza Os 10 dólares Finais Foram um jogo De 70 dólares Você só recebe Quando você cumprir O seu roadmap Inteiro Tudo o que você Prometeu na produção Do jogo Beleza Vamos fazer um sistema De pagamento Assim então 40, 20, 10 Ah, nenhuma empresa Vai querer trabalhar Com esse sistema De pagamento É claro que não Porque todas elas sabem E elas sabem E elas vão continuar sabendo Nós já temos um vídeo inteiro Sobre isso Certo? Elas sabem Que não faz diferença Se ela lançar um jogo Absolutamente Cheio de buracos Nós vamos continuar Comprando Nós vamos continuar Comprando Porque de novo A gente vai naquele negócio Que a gente já falou Sobre a manutenção Sobre a preservação Do jogo As empresas Não veem Jogos de videogame Como arte Como algo Que tem que ser preservado Guardado Protegido Para as eras Não É um produto De massa De consumo rápido Consome 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 Porque o próximo Tem que vir Porque o próximo Tem que vir Porque o próximo Tem que vir Aí vem anos Como 2023 Por exemplo Que só teve jogo bom Um atrás do outro Um atrás do outro Aí a indústria fala assim Nossa 2023 A gente teve um monte De mortes Um monte de demissões Um monte de problemas A gente teve um monte De Gigantescos Gigantescos Trombados no universo Da indústria Por quê? Porque a indústria Tava lançando Pá 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 Jogo atrás de jogo Jogo atrás de jogo Enquanto o marketing Dela vem pra você E fala assim Ó legal Saiu Fires of Rubicon Jogue por três meses Mas depois esquece Você tem que pro próximo jogo Cara Próximo jogo Próximo jogo Maluco Se eu tivesse única Exclusivamente Nintendo Switch Esse ano Se eu tivesse única E exclusivamente Nintendo Switch Esse ano Eu não teria vencido Jogar tudo que saiu pra ele Só o Switch Só o Switch Se eu tivesse só o Nintendo Switch Eu vou até além Se eu tivesse só o Nintendo Switch E eu só fosse jogar Grandes nomes Que saíram nele Eu não teria Tempo Pra jogar Todos Põe mais dois videogames Das duas platform holders Na minha sala E aí Você não tem Existe Não existe Não existe Eu fui jogar Eu amo Dead Space Eu amo Dead Space E no mesmo ano Eu tive Dead Space E Resident Evil 4 Remake Eu não joguei Resident Evil 4 Remake ainda Eu fui em casas de pessoas que tem As pessoas me deram controle Pô, que lindo Que legal Não sei o que Pô, tá lindo Fantástico Eu não tenho pra jogar ainda Eu não tenho Alan Wake ainda Eu sou Como diz o Junião Embaixador número um de Alan Wake Todo lugar que eu chego Gosto de jogo terror? Gosto de jogo Alan Wake Alan Wake é incrível Alan Wake é fantástico Tô falando de Alan Wake Desde sei lá 2009, 2011 Que eu tô falando de Alan Wake Sem parar Alan Wake, Alan Wake, Alan Wake Alan Wake, Alan Wake Eu não tenho Alan Wake 2 Eu não consigo jogar Alan Wake 2 Porque eu não tenho Tempo Você não dá pra jogar Alan Wake 2 É claro que eu tô atendendo vocês Jogando Baldur's Gate 3 Vocês me falaram assim Joga Baldur's Gate 3 A gente quer ver seu review Você falou um monte de Você falou que Baldur's Gate 3 Não vai ser lembrado e tal Vá testar Você tá errado Eu vou fazer um review dele Vai ser um review dele Tava com uma bateria de quase 5 horas Perdi ela por causa do bug lá de baterias Tô com uma outra bateria com mais de 10 horas agora Tô jogando Mas é o ponto A indústria não tá preparada nem mesmo pra um ano bom, cara Um ano bom detona a indústria Um ano ruim detona a indústria Tem jeito Ah, o custo de produção é muito alto É É Por uma escolha da indústria É uma escolha da indústria Desculpa, eu não me sensibilizo com isso Ah, não, é uma escolha da indústria, cara E o ato avisou lá atrás O que aconteceu É uma escolha da indústria Né Ah, mas é porque a gente quer entregar o nível gráfico máximo, supremo Tá bom Ok Esse é o caminho? É Esse é o único marketing que funciona? É Esse é o marketing que vai garantir os números? Que vai garantir a sua sobrevivência? É Legal Você vai entregar o jogo inteiro, então? Ah 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 Ó, vai ser como isso aqui Amo De paixão Comprei um computador em 2020 pra rodar Maravilhosamente bem Amo De paixão Joguei em 2020 com todos os bugs que tinha Joguei bonitinho Joguei quando saiu pro... 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 Quando ele saiu no Play 4, eu comprei ele e rodei no Play 5 Joguei bonitinho Tô rodando ele no Xbox Lindo de morrer Fantástico O jogo é incrível Eu amo ele Eu não posso nem me mexer um pouquinho com ele Porque se eu sento pra jogar ele um pouquinho Eu já quero construir outro personagem Pra passar 250 horas em Night City É provavelmente um dos melhores jogos da minha vida E aí? Tira o erro Tira o ponto de que ele errou pra caramba no processo do lançamento dele? Não Tira o erro que a CD Projekt Red foi cuzona pra caramba Desculpem a palavra Mas cuzona pra caramba E a Gil de má fé e fez uma montanha de coisa errada no processo? Não Não tira Não tira Desculpa Mas não tira Ah, mas é uma empresa pequena Ela mordeu muito mais do que ela conseguia Pro problema dela Eu sinto muito Eu sinto muito Ela agiu de má fé Ela sabia o produto que ela tinha na mão Ela entregou um produto que não cumpria com o que ela vendeu pra gente Ela fez propaganda enganosa Agora tá correto? Agora tá basicamente tudo que ela prometeu aqui? Quase Essencialmente 90% Mas O jogo é excelente Eu não tive dela o fato que ele é excelente Ele é excelente 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 E vou continuar defendendo ele Dizendo que ele é excelente A empresa por trás dele Muito menos excelente Aliás Esse jogo e tudo que nós estamos falando Puxa uma importantíssima discussão As atualizações que vivem nesses servidores Elas são Parte Do jogo Porque lembre-se Esse jogo foi prometido pra nós Com uma série de coisas que só existem hoje Depois de mais 100 GB de atualizações Essas atualizações Então Devo entender São parte desse jogo Se o seu aparelho depende de um comprimento online Ele é parte Do jogo? Se você paga por um sistema de GPS Por exemplo Como a gente pagava no passado O Gavan O Gavim Que é Gavan E não há limite de contrato O serviço é parte Do produto Por que não seria com um aparelho de som? O aparelho de som eu compro Enquanto eu tiver acesso Aos CDs E aos discos Eles vão sempre funcionar Completos Trancados dentro deles Software Se eu comprar um software E eu tenho que ter acesso A todas as modificações Que ele foi feito A qualquer dado momento Mesmo que ele vire legado Se eu compro O seu software E você se limitou A vender software Pra mim De forma incompleta Ou exigir atualizações Ou exigir atualizações Exigir uma série enorme de atualizações Aquelas atualizações São agora parte do produto Não Logo Se o jogo Não me é vendido Inteiro Da mídia escolhida Ele exige alterações E atualizações Pra funcionar E a licença E a licença É ligada Ao objeto Que está contendo O jogo Logo O disco Que eu comprei Ou a conta No qual eu comprei O jogo Na Xbox Live Ou na Playstation Network Ou na Nintendo Switch Online O que quer que seja Não estaria a empresa Legalmente condicionada A manutenção De acesso Daquele determinado produto Pra mim Pra sempre E aí Eu imediatamente consigo Ouvir a voz de vocês Falando assim Mas Marcel E o custo pra empresa Eu me pergunto Qual o custo Qual Servidores pra suporte Legacy Das atualizações É negligenciável Ao longo prazo Centavos de dólar Quando mantidos Junto a milhares De outros jogos Podem ser repassados Pra empresas terceiras Negligenciável Ao longo prazo Perdas de vendas Em remakes E remasters Não Existe nenhuma prova Disso Nós não temos Uma única prova Matemática Um único Dado de venda Que aponte Que a existência De Mais Mais Maneiras De você acessar A versão original Diminui a capacidade Das pessoas De comprarem Remasters Ou remakes De jogos Que a versão original Ainda está prontamente Disponível O contrário Sim Nós temos Provas Mas provas Por dados De venda Que quando você ainda Tem a versão original Disponível Mesmo que por um preço Muito mais baixo A presença Dessa versão Incita as pessoas A comprarem A versão nova Porque ela vem Com uma série De melhorias de qualidade De vida Melhorias gráficas E tudo mais Então Não Para empresas A longo prazo Não é um problema Gigante É um aumento De custo E portanto Uma diminuição De lucro Mas É a garantia Do seu direito De continuar Acessando O jogo Que você comprou E que não Lhe foi Entregue Porque a companhia Optou Por não Lhe entregar Completo E outra Eu vou mais Além ainda Com vocês Se as companhias Não desejam Manter servidores Para esses Supostos Aparecidos Supostos Jogos Que elas devem Vender para você Existe uma solução Extremamente Simples Atrase A versão física Oi Não Peraí Oi Como assim Como assim O que você está Querendo dizer Com você Achei que você Era mídia física Eu só Atrase a mídia física Atrase a mídia física Em Um ano Dois anos Em relação ao lançamento Da mídia digital E ao lançar A mídia física Lancei ela Absolutamente Completa Este é Oxenfreeda Night Studios Num cartucho De Nintendo Switch Absolutamente Completa Eu tenho mais uns Quinze Ou vinte Ou trinta Exemplos Exatamente disso No Nintendo Switch Jogos Que são lançados Em formato digital Recebem todas As suas atualizações E quando vem Via Limited Run A A8bit Limited É Limited Stock Uma série de outras Empresas Vem para nós Com todas as atualizações Já contidas No cartucho Ora Se Tudo que eu preciso De atualizações Para Cyberpunk 2077 Saíram em 3 anos Cyberpunk 2077 Mídia física Deve sair em 3 anos Sai digital E ai Quem comprar digital Opa Jogou fora Não pode falar nada Você comprou digital Você sabe Que você está se colocando No risco De que aqueles servidores Sejam desativados No futuro Você comprou o digital Só que Qual que é a sua vantagem Você tem o jogo Hoje Meia noite Eu vou ter o jogo Daqui a 3 anos Para as empresas É fantástico É sensacional Você vai ver Um número Gigante De pessoas Que vão comprar Duas cópias Duas cópias Não é duas Fácil Duas cópias Fácil Para uma série de jogos Vai ser a morte Da mídia física Jogos anualizados Por exemplo Em que as pessoas Revendem a mídia física Por um preço Baixíssimo Fifas da vida Certo Vai realmente ser a morte Da mídia física Daquilo Porque não há interesse Da mídia física Ser lançada um ano Depois Quando as atualizações Acabaram Certo Para você comprar Ela por 60 dólares Mas para um monte De outras empresas O Cyberpunk 2077 Por exemplo Não tem A gente vai comprar o jogo Eu vou comprar Quando a mídia física sair Porque eu posso guardar A mídia física Eu tenho o direito De guardar A mídia física Completa Guardada No meu armário A mesma coisa Poderíamos dizer Com qualquer Sonic A mesma coisa Poderíamos dizer Com qualquer Mario A mesma coisa Poderíamos dizer Com qualquer Mesa Effect Imagine Mesa Effect Andromeda Imagine se você Só tivesse Mesa Effect Andromeda Digital no lançamento E aí 45 GB Vem de atualização 45 GB De correções Terminam As correções Dele Os 45 GB Terminaram As correções Estão apresentadas O jogo Está pronto E preparadíssimo Você Pá Mostrado para você Esta é a versão Final do jogo Legal Esta é a versão Final do jogo É Nenhuma atualização Mais é necessária Não Daqui a dois meses Nós vamos começar A preparar Para lançar A versão física A versão física Vem com tudo A versão física Vem com absolutamente tudo E aí Você pode lançar A versão física A 60 A 70 A 80 E quem comprá-la Vai ter a certeza absoluta Que nem precisa jogar Aquilo Eu garanto para você Que uma parte enorme Da população Não vai jogar O cara já jogou Quando o jogo saiu Dois anos atrás Quando o jogo saiu Três anos atrás Esta versão física É só para ele ter Algo para cheirar Algo para ele Folhear o manual E colocar de volta Na estante dele Por quê? Porque se ele tiver Netos ou bisnetos Ele resolva Que ele vai tirar Isso aqui da estante Num determinado momento E mostrar para eles Isso rodando No videogame dele Que ele conservou Porque ele mandou lá Para o Michelin Da Gamescare E ele manteve O videogame dele Maravilhoso Perfeito Fantástico Por 30 anos E agora ele está mostrando Isso para os netos dele Está tudo bem Ele está Ele está pronto Ele está fantástico Ele está mostrando aquilo E beleza É um revival Da mídia física Com força total Uma garantia Dos seus direitos Porque você comprou Um jogo E a licença Do seu jogo Não lhe dava Um tempo De uso As empresas Vão fazer isso? É óbvio que não É claro que não Mas as empresas Não farão isso Elas o farão Por algumas razões Muito básicas A primeira delas É que elas veem Videogames Como elementos De ganho rápido Marketing rápido Ganho rápido Espaço no mercado De cerca de um ano Um ano e pouco Para jogos single player Certo? Dependendo da curva Que você tem em jogo Para jogos multiplayers Dois anos Três anos Depois disso O jogo está morto Errado Esquecido Se nenhuma atualização Saiu E a mente De todo mundo Na produção Está na próxima Produção No próximo jogo No próximo produto Consumo É rápido Marketing é rápido O trailer é rápido O consumo é rápido Vamos para o próximo alimento Uma outra coisa É a comercialização dele Tem uma janela As pessoas ficam muito bravas Quando a Nintendo fala Que ela vai comercializar Terminando o jogo Por 90 dias Ou por 180 dias Mas toda comercialização De mídia física Hoje em dia Ela é uma janela Extremamente limitada É que ela é uma janela Limitada Com um número De cópias Absolutamente gigantesco E portanto Você vai ver Sobras disso No mercado Por um tempo Mas ela é Um lançamento Com uma janela Extremamente limitada E eles sabem Que você não vai brigar Eu estou falando Com você mesmo As empresas Sabem que você Não vai brigar Elas contam Com o fato De que não importa Quão bravo Você esteja Com a determinada Situação Da manutenção Ou da guarda De um jogo Elas entendem Que não importa O quanto Você entenda Que os custos Delas Não são Um problema seu E que você Está do lado Da preservação Dos jogos De videogame Ela entende Que você Não vai deixar De consumir Você não vai brigar Ela entende Tanto Que hoje Ela considera Possível Como a Sony Diz que ia fazer Mas voltou atrás Até mesmo Tirar de você Elementos digitais Que você comprou Como no caso Dos shows Que a Sony Pretende tirar Não vai tirar mais Por um ano Até que A ofensa Pública diminua E ela remova Isso Devagarzinho Porque elas sabem Nintendo Sony Microsoft Warner CNN Todo mundo Elas sabem Que nós Temos Informação demais Todos os dias E a capacidade Da gente criar Angústia Irritação Da gente Verdadeiramente Se motivar Para brigar É muito Muito pequena No início No início da mídia digital A gente Ouvia muito Assim Cuidado Não é seu Tá num servidor A gente achava Uma bobagem Só uma outra maneira De você comprar Hoje em dia Não faz uma diferença Uma montanha de cartuchos De Switch Vão vir com o jogo Pela metade Um terço Discos E mais discos De Xbox E Playstation 5 Vão conter apenas O início do jogo O processo Para você fazer O download Do restante A sua propriedade Daquele jogo É cada dia Mais contestada Seja você Comprando aquilo Digitalmente Seja você Comprando aquilo Fisicamente É saber Quanto tempo Mais a gente Vai ficar quieto E quanto tempo Até a gente Se levantar E falar Não Eu quero o jogo Que eu paguei Disponível para mim Pelo resto Dos meus dias Valeu galera Muito obrigado Por estarem conosco Em mais um Top Sério E eu vejo vocês Sempre Aqui no Mini Valeu pessoal Tchau Tchau Nota muito importante De ser colocada Ao final Não Isso era um rumor Da época E os disquetes Não podiam desmagnetizar Por causa das fases Da lua O rumor surgiu De forma humorística Em certas revistas De videogame Da época No Japão Porque os disquetes Desmagnetizavam Por uma série Enorme De fatores Então a brincadeira É que eles Desmagnetizavam Conforme a fase Da lua